Paralímpico, vamos continuar por aqui, parece a terra, não vou dizer que é interior, então calmo gente. É com calmo que nem precisa falar muito alto, obviamente eles estão acostumados aos turistas, tem mais uma rua ali ou mais uma travessa. Vamos ver se dá na praia, como eu disse depois eu vou passar pelo meio da ilha, mais uma travessa por aqui na rua, vamos ver se é uma rua, é rua, aqui dá na praia. A travessa não dava não. Aí quando eu falo pro RJ, uma colega aí que tá começando a andar de bicicleta né, fica imaginando cada história dessa casa. Cada história dessas casas, nossa, o camaleão ali é enorme gente, deixa eu baixar ele pra vocês verem, tenta chegar devagarinho nele né, deu no pé, deu no pé. Bom, agora vai ter problema de sincronismo né, eu virei pra mim, mas aí eu puxo o áudio pra lá, puxo o áudio pra cá e ela vai dando um jeitinho no filme Palmer. A maioria das casas tudo sem pessoas né, parece até que estão abandonadas. Nossa, isso aqui tem até piscina ali dentro, mas também parece meio abandonado. Eu penso que só deve vir só tipo Casa Veranei né, como eles chamam. Alguém tá reformando, bem velhinha, tá vendo? Bem velhinha. E aí Os caras são elétricas e elétricas. Olha, um pedal, isso aqui é pedal. Algumas são misturadas Na elétrica e peda Bom No meu pé direito Eu passei cataflã Embaixo No meu pé esquerdo Só passei um creme Aparentemente Eu dou sentindo O cachorro cataflã Fez um resultado Aparentemente Um resultado um pouco melhor Voltamos à beira da pared De novo Vamos nós continuando Rodando em Niterói Tamanho bonito Entrada proibida Pessoal se aposta Da beira da praia Bom Entrada proibida Ali A praia não Mas também ninguém vai tomar banho Na praia Aqui Ninguém vai tomar banho Na praia Aqui mesmo Pelo visto Ninguém entra nessa água Muito suja Infelizmente Tô mostrando pra vocês Sem mostrar pra vocês Ninguém vai tomar banho Olha aqui gente Muito suja Cheio de resíduos E coisa Ninguém vai ter nessa água Não Continuamos Vamos passar aqui Vamos falar André Você que tá falando de vida Cadê a vida aí do lugar Né Deve ser Muito movimento Num sábado Que é turismo Eu tinha que aproveitar Quando eu vi o sol Falei Opa É aquilo lá Que tem quase certeza Que é o dedo de Deus Quase certeza Aliás Pedra Dá pra ver Até onde a maré Sobe Que interessante Caramba Sobe muita coisa Gente Quase meio metro Subir meio metro Não é brincadeira não Meio metro Você que tá Meio metro Nada Acho que ali tava um metro A maré Né Na verdade É Não é A quantidade Da água Né Acho É questão Pressão barométrica Que diminui E aí ela Sente mais a vontade Pra subir Pô Mas pra subir Entrou mais água Na Bahia Né Entra mais água Na Bahia Olha que vista Fica aqui Ali em cima Tomando um cafezinho Tomando um cafezinho Aí Opa Bateu Olhando pra essa vista Aqui Tomando um cafezinho Ali Olhando pra essa vista É bem escura a água Gente Aqui é bem escura Não é interessante A mesma Bahia de Guanabara Mas lá em Como é que é o nome? Charitas Aquela água Sabe Linda Lá em Charitas Bom dia Caramba A maré sobe Isso aqui Mais de um metro Gente Tô vendo ali Pela marca das pedras Que tem ali Sobem mais de um metro É muita coisa Bom Presumo que o som Deve tá bom Já que eu tô falando Colado no filme Palmer Mas quem não me deixe Na mão Nossa Construção bem antiga Né O estilo Bem antiga Ali já tá fechado Já não pode ir pra ali Engraçado que eu vi Talvez tem entrada Pra por outro lugar Né Vamos ver o que é que tem ali É Aqui Sorria Sorria Você está sendo filmado Só tô com a cama invisível Ai A pessoa É muito bobo Sorri Se é filmado Esconte da onde a câmera Nossa Mas que lugar Deserto Algo Não queria vir aí Não Gente Que eu tô dizendo Eu tô aqui Só Pela hora Deve ser umas sete Alguma coisa Da manhã Cheguei na primeira barca Das sete Dez É Seis e meia Aí já viu Nossa Aqui 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 É aqui dentro Nossa Sorria Você está sendo filmado Só são os bichos Aí Tem uma casa Ali aparecendo Nossa Tudo velho Vamos dar uma olhadinha Pra levantar o braço Aqui pra ver Nem preciso Pega Ó Nossa Verão Verão Aí Acho que você tem que vir pra lá É bonito Um lugar que realmente Silêncio Vamos ver se continua lá Ou tá fechado Acho que fecharam Vamos dar uma olhada Olha Ó O cara ali é vascaíno Não pode falar Você está sendo vigiado Com câmera Isso ia ser engraçado Eu? Tem caminho Mesmo ali Amém. Amém. Olha aqui, né? Amém. 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 Não tem como descer, querido. Tem, posso ir pela beira. Mas não sei se tem saída ali. Não sei se vale a pena eu tentar. Deixa eu ver. Você para lá ou continua. Não sei se dá para continuar. Ou eu vou por aqui. Pô, não curte dar uma olhada, né? Vamos dar só uma olhadinha. Só para... De lá eu volto. Só para dar uma... Mostrar para vocês. E se tiver passagem de lá eu posso. Mas provavelmente não tem. Eu acho interessante a questão da natureza. Os pássaros. Tudo está seguindo aquilo programado por Deus. Só a gente que tem o... Vamos dizer assim. O livre arbítrio, né? De fazer coisas diferentes. Eles não. É aquilo que Deus programou. Nossa. Estou trabalhando lá. A verdade é por aqui. Que você anda ali naquela parte fofa. É ruim. Aqui já é mais socadinho. E a maré está calminha. Eu acho interessante como é que a praia de Charitas. A água é tão limpa, gente. É impressionante. Quer dizer, limpa de visão, né? Mas, pelo que meu irmão falou. Poluída. Por isso que ninguém tomava banho lá. É. Pela altura da marca das pedras, gente. Olha lá. Sobe bastante. Sobe bastante mesmo. É. Ali não dá para passar. Mas ele tem que voltar. Tem caminho aqui. Ops. Se tiver caminho. Acho que tem caminho, sim. Vem aqui, gente. Vamos dar uma olhada a ver se tem caminho aqui. Ou não. Eu acho que não. É fechado. Mas vamos dar uma olhada. Nossa. Enquanto a bicicleta encostando. Ah, mas dá uma visão bacana. Ah, tricaminho. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Vamos lá. Que show de bola. Estou escutando o barulho do avião decolando. Gente. Tem que parar ali. Tem que parar ali. Tem que pegar um. Não vai. Tem que sentar ali. Que coisa linda, gente. É, dá muito o que pensar, que refletir, sabe? Dá muito o que pensar. Vamos até para sentar ali, as fotos, o pastor vai dar no pé, porque está me vendo aqui, ela sabia? Vai dar no pé. Vou sentar um bocadinho aqui. Pois é, gente. Pois é, pois é, pois é, pois é. É uma visão. Eu não tenho assim palavras para tentar descrever para vocês o que eu estou sentindo. É uma coisa agradável aos olhos. Nossa, caguei de montanha aqui. Morro, já é um atrasador. Morro, vamos bater. Vou pegar agora, vou pegar a Super Zoom aqui, fazer umas fotos aqui. Muito show, gente. Deixa eu parar aqui, já volto. Tchau. 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 Amém.